A Cuerri é uma pizzaria tradicional da cidade de Buenos Aires. Então para finalizar a nossa viagem por Buenos Aires, nada melhor que conhecer mais alguns pontos turísticos movimentados e históricos da cidade. Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, compartilha com o mundo, se inscreve aqui no canal. E bora lá! Música Ele homenageia as vítimas da ditadura que ocorreu entre 1969 a 1983. Música Música Agora estou no Parque Três Febreiro, também conhecido como os Bosques de Palermo. E inaugurado em 1875, ele é um dos espaços verdes mais conhecidos e importantes da cidade. Aqui você pode encontrar um jardim japonês, um zoológico, um jardim botânico, o planetário Galileu Galilei e muito mais. Música Um dos principais atrativos desse parque é o El Rosedal. Um jardim com uma coleção de mais de 18 mil rosas. Música 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 E não deixe de conhecer a nossa ponte dos enamorados. Dizem que quando você atravessa a ponte e pensa num desejo, quando você chega do outro lado, esse desejo se realiza. Música Vamos ver se o meu desejo vai ser realizado, mas eu não vou contar para vocês porque tem que ser segredo. Música Quando estiver em Palermo, não deixe de visitar o Museu Evita, que foi inaugurado em 2002, no aniversário de 50 anos da morte de Evita Peron. Ele conta com objetos, vestuários, com decorações que contam um pouco da sua vida. Música 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 E para finalizar esse dia maravilhoso, que tal conhecer o Alto Palermo Shopping? Bora lá? Música 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 Continuando a nossa incrível viagem por Buenos Aires, agora é hora de conhecer Puerto Madero. O que antes era um porto em decadência, hoje é uma das áreas mais caras e desmontadas da cidade. Música A Fragata Sarmiento foi lançada ao mar em 1897 e em toda a sua história já fez 37 viagens ao redor do mundo. Depois funcionou como barco de prática em águas argentinas. Em 1962 foi declarado o Monumento Histórico Nacional e Museu das Viagens e Missões realizadas. Música A Ponte de la Mujer é essa linda ponte que foi construída entre 1998 e 2001 na Espanha e recolocada aqui. Seu nome homenageia as mulheres, assim como algumas ruas de Puerto Madero. E seu design foi pensado em um casal dançando tango. Música 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 Essa é a Fuente de la Meredas. Uma obra de 1903, uma obra de 1903 da escultora argentina Lola Mora. Música E para finalizar esse vídeo, nada melhor do que apreciar um dos patrimônios argentinos, o tango, aqui no Madeiro Tango. Música Uma cidade que farão no tempo com o ar europeu, marcada pelas diversas manifestações ao longo de sua história. Lembrada pelo tango, pelo alfajor e pelo doce de leite. Essa é Buenos Aires. Espero que você tenha gostado da nossa viagem por essa cidade de Portenha. Então já deixe seu like, compartilha com o mundo, se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou. Eu sou Maju Veneziani e bora fazer as malas e botar o pé na estrada? Música 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 Música